Olha, agora a gente conta uma daquelas histórias que fazem bem para todo mundo, para a alma, né? Num momento tão difícil como nós estamos vivenciando, todo mundo muitas vezes só tem olhos para o próprio umbigo, né? Um egoísmo, um egocentrismo exacerbado. Agora, em meio a tantas notícias difíceis, graças a Deus uma boa ação. Uma boa ação simples, mas que faz uma diferença, você não tem ideia. Um cliente, que é morador aqui de Maceió, fez um pedido em uma pizzaria. Ok, até aí, nada de diferente. Isso, inclusive, ele fez por aplicativo de entrega. Mas ele queria que o lanche fosse entregue a alguém que, de fato, estava passando fome naquele momento. Uma via de mão dupla, porque ajudou alguém que ele sequer conhecia e ainda ajudou também ao próprio estabelecimento. Vamos ver, a partir de agora, a reportagem produzida por Neto Mota. Põe na tela. Na última segunda-feira, por volta das 9 horas da noite, um cliente que mora no bairro da Ponta Verde pegou o celular para fazer um pedido via aplicativo de entrega para essa pizzaria. Ele pedia um combo promocional, que tinha batata, bebida e sanduíche. Mas o que acabou chamando a atenção aqui dos funcionários do estabelecimento foi uma observação que estava junto a esse pedido. Eu estou aqui com o João Guilherme, que é o proprietário da pizzaria, e vai contar para a gente. João, que observação foi essa? O que era que esse cliente estava pedindo? A gente estava num dia de trabalho normal. Então, sai em pedido, tem várias observações. Adicionar algum item ou retirar algum item do produto. Mas, nesse caso, realmente era um textinho. Então, a funcionária, inclusive, ela replicou todo o texto na hora de digitar o pedido. E aí, quem percebeu logo de imediato foi o pessoal da cozinha, o pessoal que prepara o pedido. O pessoal fez, João, você percebeu o que estava escrito? Eu disse, não. Foi quando eu fui averiguar, foi que a gente viu que tinha realmente essa observação, que não era para ser entregue no endereço do cliente que tinha pedido, e sim para destinar a quem mais precisasse, quem estava passando fome, na rua. Depois que nós observamos que não era para ser entregue para esse cliente propriamente que fez o pedido, eu fui até a nossa central de atendimento para falar com o cliente através do chat da plataforma. Então, a gente entrou em contato com o cliente para falar, para perguntar, tirar essas dúvidas mesmo. Realmente, qual é o procedimento? O que o senhor quer que seja feito realmente? Se é para entregar e tudo mais? Ele disse, é. Esse pedido não é para mim. Eu quero que seja entregue para quem realmente está precisando. É uma forma que ele procurou de poder ajudar, mesmo que de longe, da forma que ele podia. Então, a gente, após confirmadas as informações, a gente até falou para ele, não, tudo bem, a gente vai fazer a entrega do pedido para algum morador de rua, ou alguém que estivesse precisando. E pediu para que o pedido dele fosse realmente garantido para ele que foi entregue, a gente solicitou para ele os dados pessoais dele, assim, de rede social, para poder confirmar para ele, para enviar para ele. A gente buscou gravar esse momento para que realmente o cliente tivesse a segurança de que o pedido dele foi realmente destinado para o que ele tinha solicitado. O pedido saiu aqui da pizzaria, primeiro, diretamente para as mãos do Jamerson Marcel, que foi o entregador responsável. Jamerson, que responsabilidade? Como foi que você encontrou a mulher? Para quem você entregou o lanche? É assim, quando eu saí daqui, o menino disse que era para escolher uma pessoa para entregar, que estava precisando, com fome. Aí eu saí procurando, eu vi uma jovem grávida com o bebezinho dela no lado, aí me tocou de dar ela, né? Quando eu cheguei lá, falei com ela, chamei ela, ela disse a ela que tinha um sanduíche, um lanche para dar a ela. Ela ficou bastante alegre e agradeceu bastante, né? Eu pedi para fazer uma filmagem para poder mostrar o rapaz que eu tenho entregado. Obrigada, viu? Valeu, boa noite. Achei muito interessante e bonito, um gesto muito bonito dele, né? Uma boa ação, nunca tinha visto não, mas fiquei muito alegre. Com certeza que recebeu também, ficou bastante alegre, né? Matou a fome de alguém que estava na rua precisando naquele momento. O pedido que saiu do bairro da Ponta Verde foi feito pelo Jaime Brandão. Jaime, conta para a gente, de onde surgiu essa ideia? Você esperava toda essa repercussão? Então, eu fui inspirado por uma amiga que hoje mora em São Paulo e ela tinha feito essa mesma ação, no entanto, para Salvador, né? E, na verdade, eu não tinha noção dessa repercussão até ser publicado na rede social, porque acabou que foi provocado dessa forma para tentar incentivar outras pessoas a fazerem a mesma prática e ajudar o próximo. Foi uma atitude que não beneficiou somente quem recebeu o lanche, o produto final, mas também o empreendedor, né? É, então, os empreendedores voltados a restaurantes e lanchonetes estão passando por um momento bem delicado, né? E nada melhor do que a gente tentar contribuir de alguma forma, porque isso acaba contribuindo não só aquela pessoa que está na rua, mas os negócios locais que estão precisando dessas demandas de pedidos aos seus negócios. Eu acredito que boas ações como essa realmente devem ser replicadas, devem ser incentivadas e, por que não, divulgadas, né? Não na intenção de propagar, mas pelo fato da ação em si ter sido tão bacana, sabe? E é com este exemplo de solidariedade e fragilidade que atinge desde o empreendedor até a família que está passando fome, que a gente encerra essa matéria. Aqui da Jatiuca, Neto Mota.